Seu sangue tem poder, sim, tem poder Almejas tudo, maligno, escapar Seu sangue tem esse poder A poder, sim, forças é igual Solução, a vida de Jesus A poder, sim, forças é igual Almejas tudo, maligno, escapar Seu sangue tem poder, sim, tem poder E esses paixões que eles vão dominar Seu sangue tem esse poder A poder, sim, forças é igual Solução, a vida de Jesus A poder, sim, forças é igual Ó, aceita o nome de Jesus Seu sangue tem poder, sim, tem poder Todas as manchas que pode virar Seu sangue tem esse poder A poder, sim, forças é igual Solução, a vida de Jesus A poder, sim, forças é igual 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 Oh, muito bom.